E aí pessoal, beleza? Bom, tô aqui hoje, como combinado, comprometido, pra anunciar o campeão do concurso do Machado de Itaúl, tá? Se tudo der certo, se não der nenhum problema no YouTube, nem na resolução, enfim, nada, hoje já vai estar o banner campeão no canal, tá certo? Acho que não vai haver problema nenhum, foi tudo feito dentro dos conformes, dentro das regras. E se houver, eu falo com a pessoa que venceu, tá? Mas não tem motivo pra dar problema algum. E hoje vocês já vão poder ver o banner novo no canal, ok? Então, eu gostaria primeiro de agradecer a todo mundo que participou, já agradeci todo mundo que foi sendo eliminado individualmente nos últimos vídeos, tá? E hoje eu gostaria de agradecer os dois últimos que chegaram na final, chegaram até aqui, porém, só podemos ter um campeão, certo? Então, eu gostaria de agradecer, você que talvez já acompanhou a votação já sabe quem venceu, ok? Mas você que não acompanhou, enfim, gostaria de agradecer ao Norton Duarte e ao Asa, tá? Que chegaram até aqui, porém, os seus banners foram eliminados, enfim, não conseguiram um número suficiente de votos para serem o campeão, certo? Os três banners mereciam, tá? Que chegou aqui, mereciam ganhar. Se ganhassem, seriam boas escolhas. Só que ganhou um deles. E já vou anunciar agora o vencedor, mostrar pra vocês. O grande vencedor, o cara que vai ter o banner no canal, no mínimo, por um ano, por 365 dias, até o dia 13 de abril de 2018, o banner no mínimo vai estar aqui no canal, certo? E eu gostaria de agradecer ao campeão e parabenizar ao campeão, que foi o Miguel Ângelo. Esse banner aqui foi o banner campeão, foi o banner vencedor, foi o banner que agradou a maioria das pessoas que votaram e conseguiu aí ser campeão. Foi um banner que eu também gostei muito, certo? Tem bem a ver com o conteúdo que é postado no canal, principalmente que vem sendo postado no canal no último ano, que basicamente, vocês sabem que é apenas... Foi muito Cruzeiro Kings 2, muito Mountain Blade, ou seja, apenas conteúdo medieval. Não é nem idade antiga, foi focado mesmo em coisa medieval, cara. Com Viking Conquest, com Cruzeiro Kings 2, com Ano Domine 1257, as principais séries aí, Britain Wild, enfim, todos eles passando aí a Idade Média, a Alta Idade Média, enfim. E Cruzeiro Kings 2, caso, chegando até a Baixa Idade Média, mas isso aí... Enfim, e tem tudo a ver esse banner com o que foi postado no canal no último ano aí. Mereceu vencer, gostei muito dessa arte, dessa batalha no fundo, desse escudo do... escrito Imperium, assim, de uma forma bem legal. E esse banner, com prazer, será o banner que ficará no canal no próximo ano, certo? Então, parabéns pra você, parabéns pro Miguel Ângelo, o grande campeão. Além do banner colocado no canal pelo próximo ano, o seu nome ficará também pra sempre na descrição do canal, como o primeiro campeão do Machado de Aisle, tá? Do concurso. Se eu realizar outra edição, pra eleger um novo banner, após um ano, é lógico, né? Após o dia 13 de abril de 2018, o nome do próximo campeão, ou do bicampeão, se caso ele resolver participar e de novo ganhar, também ficará lá no canal, ok? Mas, por enquanto, parabéns pra você, parabéns pro Miguel Ângelo, parabéns pelo seu banner. Com prazer, será o banner que ficará no meu canal no próximo ano. E lembrando de novo, seu nome ficará na descrição do canal lá, como o primeiro campeão do concurso do Machado de Aitwulf. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham votado, obrigado por terem votado, obrigado de novo pra todos os participantes. Se não houvessem vários participantes, esse concurso não seria possível. Obrigado por vocês terem participado, por vocês terem tido a vontade de ajudar, de contribuir pro canal aí. O banner de vocês vai ficar guardado, vou guardar eles comigo, tá? Embora não vão ser usados porque não ganharam o concurso, mas mesmo assim, eu vou guardar eles aí. E quem sabe um dia eu mostre todos os banners que fizeram, enfim. Mas pelo menos pra mim, eu vou guardar. E é isso aí, pessoal. Valeu mesmo, de novo, por todos os participantes, por todos os que votaram, vocês ajudaram a construir uma parte da história do canal. E é isso aí. Valeu mesmo. E parabéns pro campeão novamente. E até a próxima. Falou.